O que é que vai nascer? Se a mão rica e do Deus Trocar as divas O que é que vai nascer? Vai nascer, poxa, descer Nas padeiras vai se mover 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 Se a mão rica e do Deus Trocar a honra O que é que vai nascer? Vai nascer, poxa, descer Nas padeiras vai se mover Quem é que vai nascer? Quem é que vai nascer? Nas padeiras vai se mover china e do Deus Quem é que vai noscer? Se a marketing euUp A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.